Olá meus amigos, Walter Viana falando aqui. Bom, vou dar uma dica aí pra vocês, uma dica bacana, que vocês vão gostar. Eu estou fazendo uma caixa aqui para um presente do presidente da República Democrática do Congo. Então o que eu fiz? Aqui eu fiz uma caixa de madeira e fiz um revestimento nela. Olha aí, fiz um revestimento com curvinho. Ficou bem legal, bem bacana. Isso é uma dica que eu vou dar pra você aí, pra você encapar aí as suas caixas. Aquela ali é a tampa dessa. Então deixa eu, eu só te mostrei aqui a borda. Eu usei esse tecido aqui, é um curvinho. Ele tem aí um aspecto azulado, preto com azul. E fica muito bom pra você encapar a madeira. Encapei aí com cola. Você pode usar aí uma cola forte, né? Do seu gosto. E aí fica bem bacana. Essa parte aqui, ela vai aqui dentro. Eu vou colocar pra vocês, pra vocês verem como é, como fica. Esse tecido, eu usei esse daqui, que vocês estão vendo, ó. O avesso dele tem um tom claro. E o outro lado é preto, com detalhes em azul. Então eu vou colocar essa tampa. Essa tampa, ela encaixa aqui, ó. Sob pressão. E nós vamos ter aí um acabamento pra fechar aí o quadro. Olha que legal, gente, ó. E aqui eu vou empurrando pra baixo. E aí ela vai formando o fundo, ó. Olha aí. É sob pressão mesmo. O encaixe, assim, é bem preciso, né? Ele não fica bordas, né? Sobrando, ó. Olha lá. E fica aí um acabamento lindo. Eu vou pegar ali o presente ali, que eu também confeccionei. Gente, olha que coisa linda. É muito legal trabalhar com arte. Eu gosto demais. Graças ao bom Deus. E aqui eu vou estar colocando a dobradiça, ó. E aí vai fechar uma na outra. Olha aí que bacana, ó. Lindo. Uma peça aí que você pode estar fazendo aí na sua casa, ó. Por isso que é tudo quanto é pedaço de madeira, tanto rústica como retalhos de madeiras. Nova, eu guardo. E aí a gente tem os retalhos novinhos, né? E quando é rústico, a gente dá o tratamento na madeira. E fica bem bacana, ó. Vou pegar aqui o presente e vocês vão ver o que eu estou confeccionando. Vamos lá. Bom, este é o presente. Olha aí. Este é o presidente da República Democrática do Congo. Olha aí o perfil dele num desenho estilizado vazado no latão polido, ó. Ficou bem bacana, né? Aqui a frase que ele gosta de usar, né? O polvo que é mais importante, né? E uma lança, aí estilo africana. Olha aí que legal. É um detalhe, né? É muito importante. Lembra aí guerreiros, liderança, né? Lutas. Enfim. Cada parte aqui do prêmio tem um significado aqui. Eu vou estar colocando depois lá no meu Facebook. Aí vocês vão estar vendo. A parte de trás aí também está polida. Olha aí. Bem polida, né? Olha que bacana. E na frente nós vamos colar essa placa aqui depois que imprimir no laser. Os nomes. Olha aí. Muito bacaninha. E essa é a minha que vai atrás, né? Com a assinatura. E aquilo que a gente produz aqui em São Paulo. Bom, gente. Vai ficar bem legal. Vamos colocar lá para ver se fica bacana. Pronto, gente. Coloquei um tecido púrpura, azul, azul royal. Quer dizer púrpura não. É o azul royal. É para dar uma proteção na peça. E vai viajar para longe, né? Depois essa parte vem para cá. E a maleta se fecha. Aqui na ponta da lança ainda vai uma surpresa ainda aí. E nós vamos aí aguardar. Tá bom? Bom, essa é a dica. Esse daí é o trabalho que estou fazendo, né? Olha que legal, ó. Aqui as letras vazadas no acrílico preto. E achar... Ah, tem um detalhe, ó. No coração dele aí. Você está vendo o coração? Que é perto do peito do coração aqui. É o mapa da República Democrática do Congo. Só os sensíveis vão ver isso daí. E quem tem conhecimento, né? Do mapa. Olha lá. Então está aí. A peça pronta, né? Olha que legal. Bem bacana. Você que quer fazer aí um presente para uma pessoa importante. Não precisa ser um presidente. Mas estamos aí. É só chamar aí no WhatsApp. 011 917 77 97 77 Deus é bom e o Brasil é nosso. Então. É só... É só... É só... Obrigado.